Muita gente manda material de música aqui pro estúdio, né? Eu sempre deixo os meus contatos aqui na descrição. Então o pessoal pega ali o WhatsApp, manda um vídeo pra mim, manda uma música cantada, manda uma música ali com voz e violão, música autoral, música cover. A gente recebe diversos tipos de materiais aqui. Se você quiser mandar seu material, pode mandar também, todos são bem-vindos. E aí a pessoa, ela muitas vezes tem o interesse de fazer um trabalho naquilo, um projeto naquilo, mas nunca grava, né? E o grande argumento que a grande massa de pessoas tem é gravação é caro, gravação é algo difícil, é longe do meu alcance. Então por isso nós, da The Oliver Studio, nós desenvolvemos esse sistema de gravações à distância com valores que podem se encaixar ao que você precisa. Então eu dividi as etapas de gravações, diferente de um estúdio convencional, nós não trabalhamos por hora de gravação. Porque como a gente faz as gravações à distância, não há como a pessoa, digamos, acompanhar as horas ali de trabalho que estão sendo gastas naquele projeto em especial. Então nós fazemos os trabalhos por pacotes. No geral, eu fiz um vídeo explicando aqui sobre etapas de gravação, porque do ponto, da forma mais básica aí de se explicar esse assunto, nós temos três fundamentos base, né? dentro de uma gravação, que é o arranjo. Assim como eu sempre menciono, por mais simples que seja o seu trabalho, mais simples que seja a sua apresentação, o seu projeto, ele precisa de um arranjo, né? Que é, no caso ali, o mapeamento da música. Aqui vem um refrão, aqui vem um solo, aqui vem uma alteração de tonalidade, aqui vem, sabe, os riffs. Então é dentro do arranjo que você estabelece isso. Então essa é a primeira etapa da gravação. A segunda etapa é uma mixagem. E a terceira etapa é a masterização. Estou falando da forma mais básica possível, mas é claro que, por exemplo, antes de uma mixagem profissional, é feita uma pré-mixagem, que é, digamos assim, poxa, a mixagem vai direcionar para esse caminho. Então é feita uma pré-mixagem na intenção de ter uma ideia de como vai ficar a mixagem final, tá? Então a mixagem é um dos procedimentos mais importantes de um projeto musical, porque é nela que você vai perceber o calor da música, né? Por isso é feita uma pré-mixagem, e isso é muito importante, ser feita essa pré-mixagem, para depois chegarmos na mixagem propriamente dita. Então, só que aí quando a pessoa fala assim, poxa, mas eu preciso de uma gravação mais simples. Então, eu criei outro sistema para atender as pessoas nessa condição. Se você precisa de uma gravação assim, mais simples, digamos, mais simples do que um arranjo, mais simples do que uma pré-mixagem, então a gente pode fazer uma gravação de piano e voz, que é o que eu geralmente ofereço aqui, né? Quando a gente manda uma música para um artista, muita gente grava ali com violão, né? Mas por que não gravar com um piano? Porque no piano você já tem um baixo, na mão esquerda você já faz o baixo, e na mão direita você faz a base, um solo na sua música, né? Então, é uma situação interessante para você montar ali um projeto da sua música, caso seja uma música autoral, caso seja um cover ou etc. E ali, com aquele material você consegue trabalhar ele, é uma gravação feita dentro do ambiente do estúdio, uma gravação com mais qualidade. Então é isso. Então eu estou oferecendo também, antes do arranjo, antes da pré-mixagem, da mixagem ou da masterização, caso você não queira fazer um projeto completo, a gente pode fazer esse projeto de piano e voz, né? Se você quiser que eu insira a minha voz nos projetos, dentro em breve eu vou colocar alguns exemplos aqui no canal para vocês acompanharem, para vocês conhecerem, caso tenham algum interesse, né? Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer dessa forma. É um serviço especial que eu ofereço aí para vocês, ok? Bom, dúvidas? Entre em contato comigo, contatos sempre na descrição do vídeo. Esse é o episódio de hoje. Valeu, galera. Até os próximos episódios aí. Abraços.